Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje a gente vai continuar nossa saga aí em busca do narutinho, eu já tô preparado, hoje eu tô pro crime porque eu tô na ponte do narutinho que é onde ele aparece no rolê lá, ou a gente poderia ir lá pro bagulho do Raku lá né mano também, pra tentar sumonar o narutinho mano, a gente vai se vestir de narutinho hoje, cadê? Vamos nos transformar no narutinho, porque hoje tá tudo pendendo pro narutinho aparecer mano, a gente vai invocar todas as forças aqui pro naruto aparecer, então a gente vai virar o naruto, a gente vai botar ele na comp, fazer a comp da hora aqui pro naruto, vamos pegar o naruto, vamos colocar ele na formação também, nossa eu tô sentindo hein mano, vocês estão sentindo cara? É hoje que essa desgraça vem mano, hoje a gente vai bugar a roleta, a gente vai fazer o narutinho surgir aí e quem sabe a gente consegue botar nosso naruto três estrelas nesse vídeo, beleza? Então vamos que vamos, vamos, vamos pra roleta, tentar pegar o narutão moleque, só vamos, a gente pegou bastante prêmio já, mas tudo zoado né, a gente pegou duas magatama ó, 28 invocação, 28 selamento, e uma caralhada de estrela, mas o narutão vai ser o foco de hoje feio, nossa o Naruto vai vir mano, eu tô sentindo, vocês estão sentindo né, só vamos moleque, só vamos, olha como vai, olha como vai essa roleta moleque, 3 selamento, 3 bagulho de invocação eu acho, e nada do naruto mano, nossa veio certinho mano, veio três de cada, parece que é contado mano, só vamos de novo, agora vai, agora tô sentindo que vem, cadê naruto, naruto, por favor naruto, não, só três estrelas mano, nossa mano, aí é zoado né feio, ah mano, vai acabar com nossos cupons mano, eu não vou pegar o naruto, só tem eu no servidor, eita, cinco estrelas hein, eu acho que é um bom sinal hein, ah mano não tá vindo, a gente vai ter que mudar de lugar, vamos mudar de lugar, a gente vai lá enfrentar o Haku agora, que é onde o naruto apareceu também mano, a gente tem que invocar o naruto mano, acho que é o único jeito, é fazer todos os passos do naruto, vamos na ponte ali, quando o naruto apareceu para proteger o Sasuke, a gente vai ficar aqui na ponte, a ponte não foi construída ainda né, os caras até hoje não construíram essa bagaça, e vamos lá mano, vamos rodar de novo o bagulho aqui, agora vai dar bom, eu tô sentindo hein, agora tem que vir mano, só vai, vem naruto, não mano, ah, o naruto não veio mano, olha isso feio, o bagulho só tem três estrelas mano, nem dez estrelas a gente tá pegando, tá zoado mano, tá bugado essa roleta, não tem naruto, eu lembro que quando veio da Sakura, eu pegava a Sakura direto, vocês não tão ligado, do Hashirama, eu lembro que eu peguei o Hashirama aqui também, ele tava aqui ó, lembro como se fosse ontem mano, mas o naruto, sei lá mano, o naruto não é pra vir, tá ligado, eu acho que o bagulho tá bugado, não é possível, eu acho que esqueceram de botar hate nele, quantos bagulho eu já peguei, 39 mano, 39 selamento, 37 bagulho da invocação, deixa eu ver, já tem 210, 204 mano, nossa, tô vendo que a gente vai conseguir pegar todos os selamentos para zerar o baú do Han, que o baú do Han tá vindo hein, opa, tem que ativar o bagulho aqui, e não adianta nem tentar vir para a ponte, vir para os bagulho que o naruto não vem mano, olha isso, opa, eita porra, cheio de estrela agora, 5 estrelas, 5, 5, ah deu bom agora hein, agora foi nice, vamos ver, narutão, ah mano, olha não vem mano, tá vendo selamento para porra né, que zoado cara, vamos ver, eita magatama hein, aí sim hein, nossa hein, pegamos uma magatama hein, já dá para enfiar na bunda já, tem três magatama, será que cabe, eu acho que não cabe não hein, ó 207 mano, falta sete selamento para gente fechar o rolê do Han lá hein, sete, não se eu falei merda eu achei, não é três, eu não lembro agora quando tem ele, eu acho que é três, tô falando merda, vai faltar um só mano, um, um selamento, mas agora a gente acabou as rodadas, nossos cupons estão acabando, e não veio Naruto mano, não existe Naruto, vocês estão ligados né, é um Naruto por servidor aqui no meu server humano lá, já pegou o Naruto, então é zoado né, e o Nagato, falei que ia pegar o Nagato, o Nagato é 800 pontos mano, vai uns 8k de lingote aí, dependendo da sua sorte, de ou de cupom né, carinho também né mano, nossa carinho mas ele é da hora né, nossa mãe, mas eu tô precisando de refino, eu acho que eu vou deixar pegar só refino, eu tô quase upando um refino meu aqui, quer ver, deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu ver se tem alguma coisa para eu poder pegar aqui, ó, não tem nenhum prêmio por ser azarado né, por ser retardado, por ainda acreditar nessa roleta mano, devia ter um prêmio aqui tipo, ah você é muito retardado, você rodou 300 vezes, toma um prêmio de compensação aí, não tem né mano, deixa eu ver aqui, ó pegamos uma magatama né, melhor que nada, o que que eu ia fazer mesmo mano, eu ia ver o, nossa eu esqueci mano, deu branco agora, o narutão não funcionou né, essa porra, esse cara aí, eu quero saber o quanto de refino que eu preciso aqui né, cadê o meu refino bom aqui, tá no naruto, é esse daqui que eu tô quase upando, quer ver, cadê, é um cajado mano, aqui ó, tá quase upando então, eu vou esperar vir bênção, aí eu vou pegar todos os refinos, eu vou juntar tudo, vou juntar com a bênção, aí eu vou gravar o vídeo para vocês, tentando botar isso daqui do 8 para o 10 mano, será que vai dar certo, não sei, então vai depender da nossa sorte aí, mas a nossa sorte não tá legal né, nossa, o naruto não vem mano, é um por servidor, aqui no servidor já veio um naruto, então acho o único que a gente pegar naruto é gastando 15k de lingote para pegar 30 fragmentos aí, acho que compensa, eu acho que não hein, gastar 15k de lingote para pegar 30 fragmentos dessa porra, eu acho que não mano, acho que não compensa não, então, você vai tentar na sorte aqui mesmo, tem mais uns dias para rodar aí, espero que vocês estejam gostando da nossa saga, da nossa série de tentar pegar o narutão, hoje não tem nenhum apoio para a gente aceitar né mano, se tivesse um apoio para a gente aceitar, eu acho que dava bom hein, a informação tá boa hein, eu acho que tá boa, então agradeço para quem assistiu, deixa um like aí se você gostou, e se inscreve no canal se não for inscrito mano, e tamo junto, e biplayer volta mano, não vai embora não, é nóis, falou pro sim.